Esses caras de espingardinha velho de seta Esses caras de espingardinha de seta Ficam atirando nas bichinhas Isso aqui mata só por privacidade Não come, não faz nada Agora isso aí é que a polícia tinha que ver Como é que o cara vê esses caras com espingardinha de seta Atirando e acabando as coisas Espingardinha de seta usar é crime Igual qualquer outra arma Porque mata também Entendeu? Aí não é na liberdade para os caras usarem essas espingardinhas de seta Mata também Do jeito que mata um bicho desse aqui Mata qualquer outra coisa